Soaká, aninha. A importância de se ter um sorriso lindo. Também sabemos que o café, o fumo e a idade amarelam os dentes. Mas agora é muito fácil ter os dentes brancos e lindos. Apresentamos Dental White, o método profissional para branquear os dentes. Karen o usou nos dentes de cima. E que resultado incrível. Estou feliz com meu sorriso novo. Eu estou surpreso. É muito fácil de usar. É verdade, Dental White funciona. Pare de gastar dinheiro em tratamentos custosos. Esqueça desses sistemas complicados de usar e que não funcionam. O Dental White penetra fundo no esmalte dos seus dentes. Removendo manchas de muitos anos em poucos minutos. Fazendo possível um sorriso brilhante. Coloque um pouquinho de Dental White nesta bandeja. E coloque-a nos dentes exatamente como faria um dentista. Deixe agir durante 30 minutos. Dental White é realmente eficaz. Sua fórmula é rápida e segura. E mantém os dentes brancos por mais tempo. Mesmo se seus dentes têm manchas de café ou de nicotina. Ou se ficaram amarelos pela idade. Dental White vai deixá-los mais brancos e brilhantes do que nunca. Experimente. Se você não ficar satisfeito com Dental White. Devolva o resto do produto e receba seu dinheiro de volta. Você recebe este frasco de 60 ml para 15 dias de tratamento. Mais duas bandejas anatômicas e o manual de instruções. E se você ligar já, lhe enviaremos suficiente Dental White para 30 dias de tratamento. Você não precisa ser rico ou famoso para mostrar um sorriso lindo e brilhante. Tudo o que você precisa é Dental White. Ligue já. Ligue já para 011-1406 e peça Dental White por apenas R$ 69,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade da Telemarketing e Teleshop. Zé Rubens não se conforma com sua separação. Irene? É, ele não é? Ele vai descobrir o caso de Irene com seu amigo Arruda? Eu estou te pagando para você vigiar minha mulher. Não é para me botar chifre, não. Nesta segunda em A Idade da Loba. Sete da noite. Oferecimento Dimension 2 em 1 com provitamina B5. Equilíbrio e brilho para cabelos normais. Voltamos já com o Videoclube. Da Veni informa o que tem na Band. Conhecimento, agilidade e muitos, muitos prêmios para o melhor de todos. Com Cassiano Ricardo. De segunda a sexta, às quatro da tarde. Na Band. Um tchau. O game show mais divertido da TV. Supermarket. Com Ricardo Corte Real. De segunda a sexta, às quatro e meia da tarde. Na Band. Hidratante e desodorante corpo a corpo. Sua pele merece esse torque. Mais dois lançamentos que não vão deixar você parado. Roller Dance. As melhores das pistas. E FM Dance Force. Mais dois super lançamentos para Docs Music. Disco Band. Já nas lojas. Diário do Grande ABC. Um jornal que está cada vez melhor. As diferenças você já sente no visual. Nos novos cadernos. Nos novos articulistas. É. Que fazem com que o diário tenha o conteúdo de um jornal de domingo, todos os dias. Agora que você está conhecendo o novo Diário do Grande ABC, ficou mais difícil ler os outros jornais. Diário do Grande ABC. Diariamente, o melhor. Sabe de quem é o telefonema que ela está esperando? O seu. Namoro por telefone. Novecento zero dois zero um. Alô? Novecento zero dois zero um. O telefone dela a gente dá. O resto. Oeste. Onde estava? Onde estava? Onde estava? Onde estava? Isso não é divertido, não é? Ei, eu vou comer tudo. Tateo, você acha que não é? Por que você não tem o meu pai? Bem, eu falo que... 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 Ei, eu falo que... Eu falo que... Para além de suarão, eu falo que... O que você é a de minha mãe? É claro que está... Só que... Eu falo que é pequenininho... Não sei se que o tempo da vida. Então você está em um fato? Isso acontece quando não quer... Você é tudo bem? Eu... Eu falo que estava... Vou falar isso. Eu falo, Eu falo. O que é isso? Dez anos fazendo tudo pelo seu sorriso. Leal. Sabe, eu acho que vou precisar de uma ajudazinha. Winnie. Vocês são os bobos. E Paul. Ela te odeia mesmo. Eles vivem anos incríveis. De segunda a sexta, três e meia da tarde, na Band. Atenção para esta oportunidade única de ser dono de um Iron Man. Um super relógio numa super promoção. Digital, cronômetro, alarme, resistente a água, acende no escuro. Iron Man é entregue na sua casa por apenas R$ 55,99. Aproveite esta promoção. Ligue já. 011 14 06. Aceitamos todos os cartões de crédito e vale postal. Iron Man. Um relógio pra lá de bom. Agora por um preço pra lá de barato. Nesta segunda, no programa Silvia Popovic. Vivo sendo surpreendido e não conheço rotina porque ela é cheia de truques. Bom, não vai dar pra perder esse programa, né? Vai ser super legal. Pontualmente às cinco da tarde eu estou esperando você. Até lá. Voltamos já com o Videoclube. Diário do Grande ABC. Um jornal que está cada vez melhor. As diferenças você já sente no visual, nos novos cadernos, nos novos articulistas. É, que fazem com que o diário tenha o conteúdo de um jornal de domingo todos os dias. Agora que você está conhecendo o novo Diário do Grande ABC, ficou mais difícil ler os outros jornais. Diário do Grande ABC. Diariamente, o melhor. Se você quer conhecer pessoas novas, ligue para o Disque Agito 900-0414. Uma linha cruzada super legal pra você fazer amizades incríveis. Toda vez que você liga, conhece alguém diferente. É demais! Você não vai escapar do Disque Agito. Disque Agito 900-0414. Ligue antes de agitar. Tá na hora de você? Agitar! Agora você pode ganhar viagens grátis enquanto faz compras ou se diverte. Veja como. Vai comprar? Então Milhas vai ganhar! Chegou! Chegou! Credicard. Ei, Advantage Mastercard. Pois tudo o que você comprar vai te dar sempre muito mais. São muitas milhas. Ei, Advantage. Na American Airlines. A carta dolar, uma pilha, só somar e viajar. Tudo agora é você que faz chego o seu Credicard. Ei, Advantage Mastercard. Sempre mais pra você! Credicard Ei, Advantage Mastercard. Ligue já para 0800-15-0505 e peça o seu. Com ele você viaja grátis. Isso mesmo. Fazendo compras ou se divertindo, você acumula milhas e Advantage e troca por passagens da American Airlines. Não perca tempo nem milhas. Ligue grátis agora mesmo e ganhe 5 mil milhas de bônus. Estamos esperando a sua ligação. Ligue já! 0800-15-0505 e pode ir arrumando as malas. Música Música Ele trabalha direto de um balde. Não há motor, não há bombas ou pilhas. À medida em que você lava, ele literalmente puxa a água do balde. Não importa o ângulo em que você escova, para cima, para baixo, aqui nas rodas, as calotas ficaram totalmente limpas e você só usa água limpa. Você não aperta o cabo nem algum botão, você apenas move a escova. E quando você para, a água para. Você não desperdiça água. Se você usa uma esponja, pense nisso. Você leva até o balde, molha, tira a sujeira do carro, molha novamente a esponja e vai apenas pegar a sujeira que tirou do carro e esfregá-la de novo no carro. Para que lavar o carro, então? É assim que você cria aquelas marcas circulares na pintura. Você não precisa de uma esponja. Use o Washmatic e terá água limpa o tempo inteiro e é tão melhor para o seu carro que é um prazer usá-lo. E você pode lavar o que quiser com ele, não apenas o seu carro. Pense bem nisso. Lave as janelas da sua casa, sua picape, seu trailer, qualquer tipo de veículo, tudo o que você quiser, sua utilidade infinita, cadeiras e mesas do jardim, todos persianas, você terá muitas coisas para lavar com o Washmatic. E no inverno, se você mora numa área em que há muita neve, eles colocam sal nas ruas para derreter o gelo e o sal é a pior coisa do mundo para o seu carro. Você pega um balde com água morna em sua cozinha e pode tirar todo o sal do carro e você leva o balde aonde quiser. Você vai pescar ou acampar. E ele é ótimo. É o único sistema portátil que há no mercado hoje. Agora eu vou mostrar como ele funciona no fundo do balde. É tão simples que é incrível. Bem aqui há uma válvula de pressão. Ela deixa a água subir, mas não descer. E aqui na escova não há nada para apertar. A água simplesmente escorre. Vejam só isso. Assim que eu mover a escova, vejam a válvula reagir, como ela responde ao movimento. Estão vendo como cria um vácuo e quando eu paro, a válvula fecha. Se ela estivesse no balde, estaria puxando a água com toda a força. Vou mostrar como lavar seu carro todo com apenas um balde. Isso mesmo, um balde. Um balde para lavar, um balde para enxaguar. 16 litros d'água. É comum problemas de falta d'água e esta é a melhor maneira de economizar água. É perfeito. É desenhado para economizar água. É desenhado para fazer muito mais. Vejam só. Você desliza o clipe dependendo do tamanho do balde. Se você tem um caminhão ou picape, use um balde de 20 litros. Mas um de 8 litros é bastante para um carro. Vejam isso. Você segura um metro de mangueira, coloca a válvula no fundo e apenas mexe assim algumas vezes. Estão vendo onde a água já está? Vejam só. Faça a água subir até um metro na mangueira. Prenda o clipe na borda e o resto ele faz sozinho. Deixe-a cair no chão e veja como a água corre para a escova. É como tirar gasolina do tanque do carro, só que aqui temos água e sabão. E aí é só pegar e você já está pronto. Se quiser parar um pouco, é só deixar a escova aqui em cima do balde. Nada acontece até você mover a escova. Para ativar a válvula, é só mover a escova. É mesmo um prazer usá-lo e senhoras e senhores acho que vão concordar comigo. É muito melhor lavar o carro com água limpa que pegar uma esponja e esfregar a sujeira na pintura. E acho que vocês vão gostar da próxima parte porque eu vou mudar o sistema. Lavar seu carro é uma tortura para você? Então você precisa o Washmatic. O único sistema que lhe permite lavar seu carro com apenas um balde d'água. É só enfiar o Washmatic na água e pronto. O Washmatic garante água corrente contínua a partir de um balde. E quando você para, a água corrente para. Sem fio, sem pilhas e sem botões. O segredo está na eficácia desta válvula que puxa água do balde para você lavar seu carro com água sempre limpa em poucos minutos e sem nenhum esforço. E até os pneus ficam limpos com o Washmatic. Tire a escova e terá um jato d'água contínuo para enxaguar o carro. O Washmatic é a melhor solução para lavar seu carro. Mas espere. Queremos que experimente também a Super Chamois. Uma incrível flanela importada para secar e polir. Mas isto é só o começo. A Super Chamois é capaz de absorver até 27 vezes seu peso em líquido. Veja, acidentes acontecem. E o seu carpete pode ficar assim. Mas não se preocupe. A Super Chamois remove até a última gota como mágica. Em segundos, seu carpete fica totalmente seco e sem manchas. Nada absorve tanto como a Super Chamois. Veja isto. Não é incrível? Peça já seu Washmatic. O sistema portátil para lavar seu carro que economiza tempo, dinheiro e água. Ligue já e receba não uma, mas duas flanelas Super Chamois. É isso mesmo. Você recebe o kit completo Washmatic. Mas duas flanelas Super Chamois. Mais seu manual de instruções e seu certificado de garantia. Ligue já para 011-1406 e peça o Washmatic por apenas R$ 49,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do...